Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal e deixe seu like porque eu já toque pra vocês o react do episódio 13 da segunda temporada de Yokozo. Ou seja, o último episódio dessa temporada. Tô tristinha e eu vi que muitos de vocês falaram que vai ter cena pós-crédito. Então, muito obrigada por avisarem. E eu tô... Enfim, vamos começar o react. Sim, gente. Troquei de orelhinha. Pelo menos hoje, né? A outra tá lá dentro. É porque, né? Quem acompanha a comunidade do canal sabe o que aconteceu. O pior inimigo que você pode contar é sempre você mesmo. Eu amo. Quando eu vou ver isso de novo, gente. Ai, já tô com saudade. Ah, vai contar a história dele. Tomou uma porrada linda, hein? Esse menino não é normal, não, gente. Essa daí ele só, puff, e ela desmaiou. Será que eles vão terminar juntos no final? Nossa! Desculpa, Rio, hein? Desculpa. Ai, é que é muito bom lembrar, sabe? Ele vai sair da escola? Ele vai sair da escola! Eu tô muito virada, pera. Ah, ele ficou se sentindo... Humilhado? O que? Aquele grandão também saiu da escola? Ele vai mesmo sair da escola? Mas ele só deu, tipo, uma desviada nela e ela caiu. Oxi! Ele agora tem sentimentos? Isso aqui é orgulho, viu? Gente! Uau! Então fala pra ele voltar! Tudo que é útil pra ele, tá aí. Minha cachorrinha tá aqui, tá, gente? Então se vocês verem alguma coisa, se mexer... Isso aqui é muito acontrolado, viu? Ai! Ela viu o que ele fez com ela, ela entendeu assim, mas mesmo assim, ela gosta dele. Ela se tocou e gosta dele. É, querida. Sim. Ah! Ah! E agora? A amiga dela quer ficar com ele. Hum... Por quê? Eita, mas nem agora. Ela vai ter que ajudar a amiga dela a ficar com o menino que ela gosta. O que ela vai fazer? Essa é boa. Natal. Ai, que estranho. Ah, ela é uma boa amiga. O que ela vai fazer? Ai, droga. Mas ela iria com o que? Ah, ela iria com o Hirata, né? Tchau, tchau. Eita, tchau. Eita. Nossa! Ela achou que seria o quê? A amiga dela, né? É a amiga dela? Quem é a Sato mesmo? Eu conheço esse nome! Até porque é... Não lembro. Eu vou lembrar quando mostrar. Mano, que falha minha. É a menina, não é? Vai mostrar porque eu tô tentando pensar. Ah! Ele vai fazer isso entrar na cabeça dela. Que o irmão dela pediu, né? Agora ela vai entrar. Será que ele vai falar o porquê? Ela vai fazer as fases com o irmão dela? Ela só vai falar assim mesmo? Fala o que tá acontecendo! Não falou. Realmente, ela tem cara de conselho mesmo. Tava bem assim, não. Tô inteligente... Tava bem assim, não. Tô inteligente. Ai, gente. Eu gosto deles dois juntos. Tipo, tudo bem, eles vão ficar juntos desse jeito, sabe? Ó a outra. Juntos, sabe, namorando, mas eu gosto da relação dos dois assim, sabe? Os dois trabalhando juntos pra pegar os outros e pá, tá? Ah! Ah é, né? Ele falou que ainda vai precisar dele. Pode usar ele ainda, quer dizer. Ele falou pra ele. Ele sabotou as câmeras? Ah não. Eu achei que ele não queria ir embora. Ele quebrou as câmeras? É mesmo, ele acha que ele seria exposto por causa disso? Ele não viu que ele ia ficar menina, não? Acho que ele seria exposto por causa daquilo, né? E aí E aí E aí Fazer aquela cena antes de perder. Ó! Ah, mano, ó! Ó! Ah, ele que fez ele ficar na escola! Ele só quer viver uma vida normal. É, tem que trabalhar a classe inteira ainda. Ah! Tá com câncer! Uh! Ele tá prevendo o que vai acontecer! Mano, a Cuxida tá com câncer! E ele já tem um plano pra expulsar ela do colégio! Isso é insensível, porque... Vixi! Tadinha! Ela achou mesmo que ele ia ficar... Chegar mais cedo? Ah! Falei que ele ia junto! Tadinha! Será que conforme for passando a história eles vão trabalhar cada um desses personagens? É, ela é a Sato mesmo Mano, a cochila tá com câncer Eu, pelo que eu entendi, ela tá Cinemas Cinemas Nossa, quero isso Ah, eu gosto de moda Ah, essa é boa Faculdade de quê? Ah, eu gosto de moda Uma irmã sabe o que tem por trás Vai pegar a mão dele? Eita, vai dar um fora nela Porque ele não tem expressão, né? Querida, tem que acostumar, viu? Você não se acostumou ainda, na verdade? Meu Deus Nossa É, eu sabia o que ele é É, eu quero ver o que ele vai falar Mano, ele é sincero Dói no começo, depois passa Ai, dói Não que eu tenha me confessado e, tipo Eu nunca me confessei pra ninguém, então Ai meu Deus, mano Não, isso aí já ficou chato já Eu não sei se ela tá fazendo essas coisas Não sei se ela tá de onde parou Que bom que ele ainda pensa ainda Tipo, ainda não Posso gostar Imagino A Yonoku de gostando de alguém Mano, se alguém mexer com essa pessoa Tipo, mexeram com a Karo Izawa Tudo bem que ele não sente nada por ela Aparentemente, né? O que ele falou Mas ele ficou com raiva Vocês viram na luta, né? Na verdade, ele fez aquilo por ele mesmo Ah, mano Trocando presente no Natal Ah Eles tão querendo fazer eu shippar Ai Ah, ele deve ter 1% de sentimento sim Ah Intimidade, né? Chamar pelo primeiro nome Ela já chama ele Agora ele chama ela Ah Ah Essa merda Eu não sei como ele é Ele ainda me engana É o filho da mãe Olha isso Filho da mãe Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ele ainda sente que tá lá na sala branca? Ele ainda sente que tá lá na sala branca? Mano, imagina que nunca vai mudar Vamos ver a cena pós-crédito Ele não falou de volta Ele não falou de volta Tudo bem Eita, mentira Encontros É a primeira vez É a primeira vez É a primeira vez Eu queria ser uma falsa gênia Eu queria ser uma falsa gênia, viu? Olha o mesmo olhar que ele tava no último episódio da temporada passada Ahhhh Acabou Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E acabou, gente Acabou Eu acho que a terceira temporada Será que vai ser lançada lá pra tipo abril? Eu pensei que ela poderia ser lançada em janeiro Só que tá muito em cima, né? Pra ser lançada em janeiro Mas também eles anunciaram já as duas junto Então provavelmente eles já estão fazendo a terceira Ah, eu acredito que pode ser lançada em abril mesmo Gente, fiquem de olho na roxinha Tá bom? Que lá agora aqui o notebook Chegou o notebook novo Vou chamar a série pra vocês Ó Tá vendo? Aqui o episódio aberto Muito obrigada Eu queria agradecer a vocês Por todo o apoio Por essa última semana Foi horrível, gente Foi horrível Tudo bem eu ter ficado sem notebook Se eu não tivesse um canal Mas eu fiquei desesperada Vocês não tem... Gente, eu chorei tanto Tanto Eu peguei meu notebook antigo Eu falei, meu Deus, e agora? Eu sentava assim de frente pra ele Com a tela quebrada Mano, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Vai gastar os meus pais E ao apoio de vocês Eu consegui ficar bem É, né? Positiva Então eu tô pretendendo fazer Hoje uma live Comentando essa segunda temporada De Classroom Num canal de lives Então ele vai estar aparecendo Aqui na tela final pra vocês Então vocês podem ir lá Se inscrever Porque aqui eu não tô Podendo fazer live ainda Eu não sei se eu vou voltar A poder fazer live aqui Então... E eu espero que não aconteça isso Lá também Então provavelmente As lives de Spy Family Também vão ser lá Então é importante Vocês lá se inscreverem Que vai ter... Conohiro Spy Family Chancell Man E eu vou ver ainda o que eu vou botar Eu esqueci o outro que eu ia reagir, mano Eu gostei desse episódio Foi realmente um episódio final assim de temporada Tivemos um encontro lindo agora no final, né? Mano, será que vai continuar esse encontro? Já no primeiro episódio? Acho que não, acho que talvez mostre essa conversa depois Gente, é verdade mesmo A Cuxida tá com câncer? Eu fiquei chocada com isso E agora o Riwen já se tocou Que o Anacode quer usar ele também Terminou bem Foi realmente um episódio pra aliviar Vocês podem maratonar todos os viagens que teve nessa temporada aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo